MÚSICA 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 E sem medo, fica lá fora A tristeza que tu faz ouvir Deixa um momento, deixa de ter esta canção Oh, não, 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 não O que é que é que tu faz ouvir Deixa um momento, deixa de ter essa canção E sem medo, fica lá fora Só a tristeza que tu faz ouvir Deixa um momento, deixa de ter esta canção De mim mesmo